Opa, bom dia, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone com mais um vídeo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um livro incrível chamado Mini Hábitos. Sinceramente, eu não sabia que esse livro existia, né? Eu só conhecia livros como O Poder do Hábito e outros. Então, eu comecei a pesquisar sobre como se cria um hábito pra poder fazer um trabalho e cheguei até esse livro Mini Hábitos. Esse livro, ele é realmente incrível. Por quê? Porque esse livro, ele te mostra primeiro como que um hábito é criado e ele te ensina técnicas pra você começar com Mini Hábitos. Por exemplo, se hoje você não consegue fazer academia, você arranja desculpa e você não treina. Você não vai na academia e se inscreve e diz, não, agora eu vou ir. Você não vai conseguir. O que você vai fazer é o quê? Você vai começar por um processo de começar a olhar vídeos de motivação, indo numa loja, comprar uma camiseta, daí no outro dia você vai visitar as academias, no outro dia você olha vídeo de novo e aí você vai pra academia. Por quê? Porque entenda que o teu cérebro, hoje ele tá parado, tá? Ele tá dormindo. Aí você fala, cara, vamos olhar vídeo de motivação e ver como é bacana vídeo de motivação de academia? Vamos. Aí você vai lá e olha, né? Aí depois você diz, vamos na loja ver o que custa, então, uma camiseta? Aí você vai lá e olha. Aí depois que você já teve esses dois estilos, você vai pro próximo. Por que isso? Porque as pessoas acham que elas simplesmente vão guardar o pote de sorvete e vão ir treinar. Isso não acontece. É igual guardar dinheiro, igual aplicar. Ah, cara, eu vou começar a aplicar dinheiro na bolsa. Se você nunca aplicou dinheiro, se você nunca guardou, você não vai conseguir aplicar dinheiro na bolsa hoje. Mas você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a fazer uma planilha dos seus gastos. Você vai ver o que você pode cortar. Você vai ver quanto vai sebrar no final do mês. Você vai começar a ver vídeos de pessoas que investiram na bolsa. Você vai ver como é feito para investir na bolsa. Até que daí você vai investir. Você não é simplesmente, não, chega, vou fazer. Ah, Marrone, mas eu consigo fazer isso. Eu também consigo. Mas eu não posso colocar todas as minhas energias em hábitos grandes. Entenda que quanto mais coisas eu quero mudar na minha vida, mais difícil fica. Se você tem uma vida maravilhosa e você quer começar a ir na academia, tranquilo. Mas e aquele cara que talvez não tenha nem dinheiro para ir para a academia? E aquela pessoa que talvez não tenha, tenha que escolher entre trabalhar menos, para ganhar menos, e então ir para a academia que vai ter que pagar. Entende? A vida não é perfeita no sentido de, não, eu tenho tudo, agora eu vou escolher viajar. Não. Muitas vezes eu tenho que abrir mão de um trabalho, eu tenho que abrir mão de qualquer família para, então, ir para a academia. E quando eu chegar em casa, minha esposa ou meu marido vai brigar comigo por causa disso, por causa daquele outro. Então, entende? É uma série de coisas. Então, o livro Mini Hapes trabalha exatamente isso. Olha, começa criando um mini hábito, começa fazendo uma flexão por dia. Amanhã, vai fazer uma flexão e um abdominal. Depois de amanhã, duas flexões, dois abdominais. Depois, tu vai dar uma volta na quadra, uma flexão e um abdominal. Até que vai chegar um ponto que a tua mente vai dizer, cara, agora eu já ir para a academia. Entende? Mesma coisa que ler. Ah, eu consigo ler, sei lá, oito livros no mês. É o que eu estou lendo atualmente. Porque eu já estou fazendo isso há muito tempo e cada vez eu estou colocando mais propósitos na minha leitura. Ou seja, eu só leio aquilo que realmente me transforma. Mas quando eu comecei lá atrás, era um livro por ano. Só que o que eu fazia? Eu ia lá, via um tema, via um assunto, olhava um vídeo, olhava um vídeo do autor, olhava um vídeo de alguém. Mas, cara, eu vou começar a ler. Eu ia lá, dava uma colhada nas páginas, eu guardava. Aí surgiu a necessidade de novo, eu ia lá, pegava o livro, dava uma olhada, lia os títulos, aí guardava. Até que um momento eu comecei a ler. Então, se você quer começar a ler, é a mesma coisa. Pensando que você precisa aprender. Cara, precisa aprender sobre liderança. Legal. Vídeos de liderança. Vê se tu encontra. Provavelmente tu vai encontrar algum vídeo de um autor. Aí tu vai ver as técnicas que esse cara fala. Aí tu vai ver o que ele fala. Aí tu pesquisa pelo livro. Aí tu vai ver o resumo do livro. Aí tu compra o livro. Aí tu dá uma olhada. No outro dia tu vai sublinhar a frase que te marcaram. E no outro dia você faz a leitura. Então, mini artes podem levar você para o que você quiser. Não fica pensando, não, eu nunca consegui emagrecer, então eu não vou emagrecer nunca mais. Não. Como que eu posso emagrecer? Qual seria o mini hábito para isso? Olha, eu posso começar a ver receita de fitness. Não, agora eu vou começar a ir caminhar e levar meu cachorro. Legal. Agora eu vou começar a ir no mercado a pé. Legal. E assim você vai indo até que você crie. É claro que o livro mostra todo um método para você aplicar. Livro super fácil. Leitura. Livro chamado Mini Hábitos. Stefan Giese é o autor. Está uma pesquisada que vale a pena você ver. Muito interessante e me ajudou muito a entender esse processo de como nós criamos hábitos. Principalmente naquelas áreas que nós não queremos mudar. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Comenta aí se você já leu o livro, se você já leu algum outro livro sobre hábitos. Vai ser muito importante para nós. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.